Bom dia pessoal do canal, eu tô vindo ali da oficina do Paraguai, né, porque eu deixei a moto ali pra fazer uma revisão, a moto modelo bis, né, porque ela tá batendo muito, né, daí ele vai fazer a revisão, trocar o óleo, aquelas coisas, né, e... Esse lado daqui, onde eu tô filmando agora, é o lado do Paraguai, aqui você pode até ver que tá escrito ali naquela placa, Nuestra Caça, Minorista Majorista, né, e ali é um açougue na esquina, desse lado de cá, que eu tô filmando, é o lado do Brasil. Bom, eu vou descer de a pé aqui, daqui até a minha casa vai dar um, deixa eu ver, acho que vai dar uns dois quilômetros, hein, cara, tá um pouco longe. Mas sempre aparece uma carona, né, e nós vamos descendo aqui, tamo na fronteira aqui.